Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos aprender mais uma peça do quebra-cabeça Várias peças do quebra-cabeça, na verdade Mas cada peça só tem uma palavra Então, esta peça, ou estas peças Quando você for usar aquela peça que é I'm, I'm a, eu sou, ou I'm an Também significa eu sou um, mas I'm an É quando a palavra que vem depois Ela começa com o som de vogal Então, quando você usa a peça I'm, I'm a, eu sou um I'm a driver, eu sou um motorista Então nós vamos aprender a peça hoje Por exemplo, bus driver Eu sou um, I'm a, eu sou um bus driver Motorista de ônibus Então, agora nós iremos ver várias peças Mas cada peça só possui uma palavra em cada uma delas Ok? Para que é isso? Para que serve? Para aumentar o seu vocabulário Então vamos começar Accountant 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 Eu coloquei o símbolo fonético depois de cada palavra Para vocês começarem a acostumar com os símbolos O que é importante saber neste caso aqui? Quando o som da palavra é curto Ah, ah Tem este símbolo aqui que é um é ao contrário Que é chamado de schwa Ah Quando nós temos este tracinho aqui em cima Tipo um apóstrofo aqui É porque a sílaba que vem depois dele é stressed É onde você sobe Sobe, sobe o som Accountant 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 Então quando você encontra o schwa É praticamente certo 99% de certeza que o som é curto Ou praticamente 100% de certeza que o som é curto Accountant 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 Quando debaixo do T Tiver esse Vzinho aqui Debaixo do T É porque você pode fazer o T com som de R Caso você queira Então eu vou fazer primeiro com o som de T Accountant Agora, som de R Accountant 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 Então é muito bom você começar a acostumar com a fonética E começar a pensar sobre isso O schwa, que esse é ao contrário É porque é o som curto Ah Ah O apóstolo é porque o som vai ser longo E vai subir Account Account Depois cai de novo o schwa, lá Accountant Accountant É o contador ou contadora Que lida com questão financeira de empresas Contador ou contadora Então eu falo Como a palavra accountant Começa com o advogado Eu falo Amen Sorry Amen 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 Accountant Amen Accountant Amen Accountant Amen Accountant Porque a palavra accountant Começa com o som de advogado Então a peça do quebra-cabeça É aquela peça que tá escrito nela Amen Amen Accountant Hector 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 Estressa na primeira sílva Som longo é Hector Ator Actress Actress Atriz Tanto a palavra actor Quanto actress Começa com o som de advogado Então I'm an I'm an actor Eu sou um ator Aí a mulher fala I'm an actress Eu sou uma atriz I'm an actor Eu sou um ator I'm an actress Eu sou uma atriz Architect 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 Arquiteto Começa com o som de advogado I'm an I'm an architect I'm an architect Astronomer 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 Começa com o som de advogado Amen Amen Astronomer Amen Astronomer Astronomer Autor 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 de um livro Por exemplo Author 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 Esse símbolo aqui Parecendo um ovinho Com o traço no meio É o som do TH Author 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 Começa com o som de vogal I'm an author I'm an author I'm an author I'm an author Eu sou um autor Baker 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 Padeiro Começa com o som de consoante I'm a I'm a baker I'm a baker I'm a baker Brick layer Brick layer Brick layer A palavra brick Significa tijolo Layer É você deitar alguma coisa Colocar nessa posição Igual quanto pedreiro coloca o tijolo assim Então brick layer É como se fosse um pedreiro No sentido que a pessoa Que constrói casas Colocando tijolos Brick layer Brick layer Começa com o som de consoante So I'm a I'm a I'm a I'm a brick layer Bus driver Bus 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 Esse som Esse símbolo aqui Parece uma 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 cabana Uma tent Uma barraca Quer dizer tent Chama tent Tent É barraca em inglês Tent Esse símbolo é som do A Bus 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 driver I'm a bus driver I'm a bus driver I'm a bus driver I'm a bus driver Bus driver Começa com o som de consoante I'm Butcher 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 Açorgueiro Começa com o som de consoante I'm I'm a I'm a I'm a Oh my gosh Carpenter 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 O Vzinho debaixo do T O som de R Eu costumei falar Carpenter 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 Carpinteiro Som de C Som de consoante Então Ima Ima Carpenter Chef 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 é um chefe de cozinha Não chefe de empresa Aqui é outra palavra Depois nós vamos aprender outra palavra para chefe de empresa Aqui é chef Chefe de cozinha É consideração de consoante Então Ima chef Eu sou um chefe de cozinha Cozinheiro Cozinheira Cozinheiro ou cozinheira O C Som de consoante Ima Ima cook Ima cook Cleaner 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 Começa com som de consoante O C aqui com som de consoante Então vai ser Ima cleaner Ima cleaner What do you do? What do you do? O que você faz? What do you do? Ima cleaner Cleaner é a pessoa que recebe para ir a uma casa e limpar a casa, deixar a casa limpa, tirar a pureira, deixar a casa limpa Ou que alguém paga para limpar o escritório, um consultório, um prédio É um cleaner Ima cleaner Dentist Dentist Eu também já escutei em alguns lugares as pessoas falam dentist Com o termo mudo, dentist Mas vamos seguir aqui na fonética Dentist Dentist Dentista D Som de vogal Sorry 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 Som de consoante D D Então Ima Ima dentist Or Ima dentist Or Ima dentist Designer D Designer Quando você tiver esse som desse I maiúsculo, é som de D Designer D Designer Son de consoante Ima Ima designer 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 Em português nós falamos também designer Fala um pequeno, nós falamos designer Designer Doctor Son de consoante Ima Ima doctor Ima doctor Lixeiro Na Inglaterra, usa-se mais Daft man Daft man Daft man Nos Estados Unidos Lixeiro Fala As pessoas falam Garbage man Garbage Garbage man Garbage man Garbage man Garbage man So I can't say As duas palavras começam com o som de consoante I'm a daft man 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 Eu sou um lixeiro Or I'm a daft man Sorry man Sorry Falei I'm a garbage man I'm a garbage man I'm a garbage man Garbage man Sou um lixeiro Electrician Electricista Electrician Electrician Começa com o vogal Com o som de vogal Então o que importa é o som O som de vogal Então vai ser I'm a man I'm an electrician I'm an electrician I'm an electrician I'm an electrician Eu sou um electricista Engineer 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 Engenheiro Começa com o som de vogal Então vamos colocar I'm an I'm an engineer I'm an engineer I'm an engineer Factory worker Factory Factory worker Factory worker Factory significa fábrica Worker Worker Trabalhador Então é um trabalhador De fábrica Uma pessoa que trabalha Em uma fábrica I'm a factory Começa com o F Com o som de consoante Fat I'm a I'm a factory worker I'm a factory Factory E O e acentuado Factory O Y Com o som de Factory I'm a factory worker I'm a factory worker Worker I'm a factory worker O R sempre aqui na frente Worker I'm a factory worker Farmer Farmer Fazendeiro Pessoa que cuida da fazenda Farmer Começa com o som de consoante I'm a I'm a farmer I'm a farmer Fireman Fireman Fire Fireman Fireman Então olha a pronúncia Fireman Então termina na primeira parte Termina na primeira parte Aqui ó Fire 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 Fireman Fireman Não pronuncia o R Depois do R Termina no R Do R Pula pro M de Man Fireman É o bombeiro Não bombeiro de casa Bombeiro de tráfico É o bombeiro Que é de incêndio Ok Fireman Começa com o som de consoante I'm a I'm a I'm a fireman Ou Outra forma de falar Esse bombeiro Que é de incêndio Fire Fire I'm a fire Fire I'm a fire Fire Também é bombeiro De incêndio Fisherman Fish F F Ao I maiúsculo De incêndio F Fisherman I'm a Fisherman Eu sou um pescador Fish É peixe Fisherman É o homem que trabalha pescando Pega os peixes para vender Fisherman I'm a Fisherman Florist Florist Ao I maiúsculo Florist Florist É uma pessoa que trabalha em uma floricultura Vem de vendendo de flores Florist Fa 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 Som de consoante F F F I'm a I'm a Florest Gardner 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 Chardineiro G G G Som de consoante G Gardner I'm a I'm a Gardner Hairdresser 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 é a pessoa que trabalha no salão cuidando do cabelo das pessoas, certo? Uma cabeleireira, por exemplo Hairdresser Som de consoante Raspada é consoante Então o H aqui, ó E o R aqui, ó Hairdresser Ó, do H pro R O R aqui, ó Hairdresser Começa com a consoante Consoante I'm a Hairdresser Journalist 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 Jornalista J Som de consoante I'm a I'm a Journalist Judge 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 Som de consoante I'm a Judge Eu sou um juiz Esse Judge Não é um juiz de futebol Depois nós vamos aprender sobre isso, que é diferente Judge É um juiz da corte Juiz Judge Judge I'm a Judge Lawyer Lawyer Adapto 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 de Lawyer É um A É um A Por isso que na fonética é um A Veja aí na fonética Depois do erro É um A com dois pontos É um A quase O Não É um O Igual de Flore Flore É um O É um A Lawyer Advogado Advogado Law Son de Consoante I'm a Lawyer I'm a Lawyer Lecture Sorry, lecture é palestra, no caso que vai ser a pessoa Lecture 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 Começa com a função de consoante I'm a Lecture Lecture é uma palavra, é uma pessoa que dá palestra Principalmente na universidade A pessoa que vai dar uma palestra na universidade é um Lecture Lecture Librarian 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 É um bibliotecário La, la, som de consoante I'm a I'm a Librarian Lifeguard 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 Veja que o U depois do G aqui, ó É um U mudo Ele não é pronunciado Eu vou colocar ele de vermelho aqui, ó Porque ele não é falado Ok? Ele não fala Você fala do G pro A Lifeguard Salva a vida Life Começa com a função de consoante Então I'm a I'm a Lifeguard I'm a Lifeguard God I'm a Lifeguard 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 Mecãnic 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 Mecanic Mecãnic Mecânico Mecânico Mecânic De carro, por exemplo Mecânic temporal de consoante I'm a I'm a Mecãnic Model. Model. Modelo. Modelo de desfile em passarela. Model. Som de consoante. Model. Aima. Aima model. Newsreader. 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 É uma pessoa que trabalha no jornal, lendo as notícias. Newsreader. Som de consoante. Aima. Newsreader. Nurse. 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 Enfermeiro, enfermeira. Som de consoante. Aima. Aima nurse. Optician. 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 Começa com a som de vogal. Então, vai ser. Aima. Aima. Aima optician. Optician é a pessoa que trabalha numa óptica. Numa óptica. Que vem de óculos. Testam os óculos. Verificam ali se está tudo ok. Mas a pessoa trabalha na óptica. O médico oftalmologista. É esta palavra aqui, ó. Oftalmologist. 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 O som sobe no má. Está vendo o stress aqui, ó. O propósito. Má. Oftalmologist. 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 Que é o médico dos olhos. Então, começa com o som de consoante. Oh, sorry. Vogal. I'm an. I'm an oftalmologist. I'm an oftalmologist. Painter. Pintor. Começa com o som de consoante. O som de p. P. I'm a painter. Eu sou um pintor. Painter. For. Pharmacist. Pharmacist. For. Pharmacist. Som de consoante. I'm a. I'm a pharmacist. Pharmacist é um farmacêutico. Photographer. 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 Fotógrafo. Som de consoante. I'm a. I'm a photographer. Pilot. Pilot. Piloto de avião. Depois nós vamos ver piloto de corrida. É diferente. I'm a. Que começa com o som de p. Som de consoante. I'm a pilot. Nessa palavra aqui, ó. Significa bombeiro hidráulico. Nós usamos antes o firefighter. Que é o bombeiro de incêndio. No bombeiro hidráulico, o B aqui é mudo. Então, olha. Plummer. Plummer. I'm a plumber. Plummer. Plummer. I'm a plumber. I'm a plumber. I'm a plumber. I'm a plumber. Eu sou um bombeiro hidráulico. Politician. 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 I'm a politician. Eu sou um político. Um político, um deputado, um vereador, alguém ligado à política, trabalho com a política. I'm a politician. Policeman. 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 Policial, homem. I'm a policeman. Agora, policial, mulher. I'm a policwoman. I'm a policeman. I'm a policeman. I'm a policeman. Postman. Postman. Carteiro. Postman. Soante e consonante. I'm a postman. 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 Real estate agent. 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 I'm a real estate agent. É a pessoa que trabalha na imobiliária. Fugiu a palavra que agora é em português. É a pessoa que trabalha na imobiliária que vai ali e te mostra a casa. Tem uma casa para vender, ele vai lá e te mostra a casa. E se você comprar a casa na mão dele, ele tem uma comissão por isso. É uma pessoa que trabalha na imobiliária. É um real estate agent. Real estate agent. Receptionist. Receptionist. Som de consonante. I'm a receptionist. Eu sou uma recepcionista. Uma pessoa que trabalha na recepção. Scientist. Scientist. Som de consonante. I'm a scientist. Eu sou um cientista. Uma pessoa que trabalha com pesquisas. Scientist. Secretary. Em alguns lugares, vocês vão escutar secretary. Secretary. Mas nos Estados Unidos, de forma geral, é secretary. Secretary. Secretária. Som de consonante. I'm a secretary. Shop. 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 Assistant. Shop. Assistant. Shop. Assistant. É um vendedor de loja de shopping. De loja. Eu jogo uma loja. Shop. Shop Assistant. I'm a. Som de consonante. Soldier. Soldier. Soldado. I'm a soldier. 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 I'm a. Taylor. I'm a. I'm a Taylor. Som de T. Consoante. I'm a Taylor. I'm a Taylor. I'm a Taylor. Taxi. Taxi driver. Tem que falar esse I bem forte, tá? Taxi. Se não, só fala tax. Taxi significa imposto. Imposto que o governo cobra da gente. Aqui é taxi. Outro é tax. Aqui é taxi. Taxi driver. Motorista de táxi. I'm a teacher. Professor. I'm a teacher. I'm a taxi driver. I'm a teacher. Translator. Oh, translator. Som de S ou dizer aqui no meio da palavra. Tanto faz, tá? Translator ou translator. Ou translator. Tradutor. I'm a. I'm a translator. Travel agent. Travel agent. I'm a travel agent. Som de consoante. I'm a. Eu sou um agente de viagens. Vet. Vet. Veterinário. I'm a vet. Som de V. Consoante. V. I'm a vet. Eu sou um veterinário. Waiter. Waiter. I'm a waiter. I'm a waiter. Eu sou um garçom. 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 I'm a waiter. Em português, claro, confunde. I'm a waiter. E garçonete? I'm a waitress. I'm a waitress. É o feminino. Eu sou um garçonete. Window cleaner. Window cleaner. I'm a window cleaner. É a pessoa que trabalha. Você vê esses prédios grandes que a pessoa fica num suporte, que vai subindo e descendo, vai passando o pano, a vassoura, as coisas na janela para lavar a janela do prédio. Aquela pessoa é um window cleaner. So, pratiquem essas palavras e vão vir, pratiquem juntando a peça I'm a, ou a outra peça, I'm an, com a profissão depois. E vão repetindo para a mente gravar, ok? Forte abraço. Tchau, tchau.